Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como folha sou Sem coragem estou Roxo, luz, venso Não me encontro mais em mim O que é isso? Tchau, tchau. O que é esse cara? Tem muito tempo? Cara, acabei de chegar. Caraca, nem me liguei. Mas se liga, acabei de fazer um som. E aí? Cara, tá muito bom, sério? Sério mesmo, gostou? Foi você que fez? Claro, né? Porta aberta. Você já contou pra sua mãe? O quê? Que você quer fazer produção musical? Ainda não, mas... E você, já se decidiu? Cara, eu não sei o que fazer, de verdade. Acho que eu vou só esperar você decidir. Hum, me esperar? Por quê? Eu não consigo me ver fazendo nada. Vem comer que tá na mesa. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse alimento. Te pedimos que nunca falte em nossas mesas. Nós te agradecemos pelo carinho que tu tens conosco. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não merecendo, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. E a sua mãe, como é que tá? Ela tá indo do jeito dela, né? Quando o tempo passa. Lúcia, tem arroz? Não, mãe, obrigado. Fica só no estrogonofe mesmo. Vim seu pai outro dia no mercado. Tava tão magrinho, doente. É, eu quase não tenho visto muito meu pai. Tá. Não sei. Mas vai dar tudo certo. Eles se amam muito. Não. Duda, contou pra ela a novidade? Que? Que novidade? Vou te contar ele. Não, 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 não. Deixa que eu dê a conta do jeito dele, tá bom? É, acabou de comer, né? Vamos. Acabei também. Bora. Não aguento. Não aguento. Cara, eu amo esse lugar. É tipo... Sabe uma paz? Que eu não consigo explicar, sabe? É bizarro. O que que você tá escrevendo aí? Deixa de ser fofoqueiro. Eu gosto de escrever o que as pessoas falam, pra eu não esquecer. O que foi? Nada, o dia foi bom hoje. Verdade. Foi mesmo. Sei lá, sempre que eu tô com você, parece que eu tô num filme indie, sabe? Me dá isso aqui. Cara, isso tá muito bom. Tipo, sério mesmo, de verdade. Isso dá uma música, olha só. O que faz o sol surgir e raiar em meio à escuridão? O que faz o invisível me tocar em forma de venta? O que faz o céu ser tão fascinante? As estrelas serem tão brilhantes? Eu sei que há um porquê, meu coração me chama para ir mais fundo. Meu coração me diz que existe algo a mais além deste mundo. No mais profundo do mar e no mais alto dos céus, algo a mais. O que faz o céu ser tão brilhantes? E eu nem sei que eu preciso Nem sei do que eu preciso Só sei que eu preciso De algo a mais Falei, filme indie! Falei, filme indie! Falei, filme indie! Só de pensar que daqui a, sei lá, poucas semanas a gente já vai estar na aula de novo. Me dá nojo. Cara, o que que sua mãe falou naquele dia? Que dia? Na sua casa, na hora do almoço, sobre uma novidade. Depois conta isso aí. Na hora certa eu vou te falar. Cara, você sabe que eu tenho ansiedade, você sempre faz isso. Você fica me escondendo as coisas. Mas em falar nisso, se esconder? Sábado vai ter um show. Bem maneiro. É tipo indie, tipo, igual você gosta, sim. Cara, sábado tem a festa do Felipe. Putz. Mas é oito horas? Caraca, no mesmo horário. Vou fazer o seguinte então, acabando o show eu vou direto pra lá. É, faço isso. Eu vou bem no retiro. Igreja da sua mãe? Sério? Você vai pra retiro de igreja agora? Sim, tipo, acho que... Acho que vai ser legal. Viado. Tchau, tchau. Beleza. Clara. 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 Hã? Vai comer o quê? Acho que nada, mãe. Você não pode ficar sem comer, minha filha. Você vai acabar sumindo. Não vai esperar sua irmã? Para, já saiu? Acabou de sair. Bom dia, turma. Alguém consegue adivinhar o que é isso que está escrito aqui no quadro? É uma tábua rasa? Não. Mais alguém? Quer tentar? Bom, isso significa folha em branco. Esse é um conceito que surgiu na antiga Roma. Que eles tinham essas tábuas que eles colocavam cera em cima. E eles usavam uns objetos para escrever por cima da cera. Por que eles usavam cera? Porque era fácil de apagar e utilizar novamente a tábua. E o que isso aqui tem a ver com filosofia? Essa ideia de tábua rasa é uma folha em branco. Bom, Aristóteles e John Locke, que são dois filósofos famosos de diferentes épocas. De acordo com eles, a gente nasce como se fosse uma folha em branco. Nossa mente não tem nenhuma experiência ainda. Não tem nenhum pensamento formado. Então, é apenas uma folha em branco. E as experiências que a gente tem durante a vida, que vão preenchendo essa folha em branco e formando as pessoas que nós nos tornamos. Agora eu vou compartilhar com vocês, que eu quero que vocês escrevam algumas experiências importantes que ajudaram na sua formação. Ok? Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Felipe? Ahn... Sei lá... Minha barba cresceu? Que barba, cara! Joy? Aqui! Nome bonito! É alegria, né? Sim! Então, eu fiz no origami. É porque eu acho que todas as experiências que eu vivi me fizeram ser quem eu sou e... Não caberia numa folha de papel. E aí, isso aí? Arrasou! Lara! Arrasou! Arrasou! Amém. Bulim é tão 2006. Né? É, mas gente... Vocês não precisam ligar pra ela. Ela deve ter algum problema. Queria que vocês estudassem na minha escola que eu. Pensava que você ia mudar no meio do ano, mas... Não mudou. Que nojo, Max! Você peidou? Ah, que nojo! Se querem ser meus amigos, a gente tem que saber como sou por dentro. Você é podre! Ah, que nojo! Onde você tava? Pensava que você ia ir comigo. Na escola. Que dor era tua irmã? Sei lá, nem pergunta. Não. Digo logo, não. Fui eu. Lara, eu vou te matar! O que é isso? Aonde você foi? Lara, aonde você foi? Precisa você dizer, né? Você trouxe a praia pra casa? E que bagunça que tá esse quarto. Como é que você tá conseguindo ficar aqui dentro? Esse quarto tá de cabeça pra baixo, tudo jogado. Filha... Eu sei que você tá magoada, mas você precisa reagir. Vai ficar assim agora pro resto da vida, filha. O mundo não acabou. Tem que seguir em frente. Ânimo! Levanta a cabeça. Vamos fazer alguma coisa. Vai ter hidroginástica. Quer ir comigo? Eu sei. Vai ter hidroginástica. Quer ir comigo? Eu sei. Pega uma. Pega! Tudo bem? Tá tudo bem. O que que houve? Não aconteceu nada. Eu tô bem. Sua mãe conversou comigo. A minha mãe aumenta tudo. Você não pode acreditar nela. Eu tô bem, de verdade. Eu quero te ajudar. Eu posso ir embora? Pode. Me perdoa. Tudo bem. Tá tranquilo. Bom te ver por aqui. Sério? Aham. Aliás, vai ter uma festa fantasia. Eu queria saber se podia pegar a sua peruca emprestada. Ei, o que que você tá fazendo, cara? Tô tentando desintegrar a Júlia com o poder de pensamento. Cara, quando você aprender a fazer isso, eu me ensino. Tá bom. Oi, vem cá. Eu já te vi em algum lugar. Onde? Pô, eu não consigo lembrar de onde. Você estudava onde antes de estar aqui? Caio, com certeza não foi em nenhuma escola. Eu acabei de voltar do Rio. Sério? Pô, eu não consigo lembrar de onde que era. Meu nome é Agatha. Oi. Oi. É, a gente só veio dar as boas-vindas. Ah, obrigada. Fofa, gostei de você. Vai participar da vida de torcida, né? Ai, eu não sei dançar muito bem. Vai ser mês que vem. Não deixa de ir. O que foi? Não acredito. Onde é que você mora? Vou dizer Moni. Vão se morrem. Você mora aqui? Você mora aqui? Parece que sim, né? O que você está fazendo? Deixa eu seguir o andar. Alô? Pera, fica na linha. Tá. O que houve? Emergência. Preciso de vocês dois agora. Ela desligou. Acho que ela viu a gente. Saiu? Já saiu. Essa garota me persegue. Ela parece inofensiva. Essas são as mais perigosas. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu já sei. Aqui é a minha janela. Aqui é a janela dela. A gente tem direto acesso para a janela dela. Mas é muito óbvio. Porrolho? Não. Muito arriscado. Já sei. Insetos. Boa ideia. Pessoal, para vocês, o que quer dizer saudade? Sentir falta de alguma coisa? Perder alguma coisa e só lembrar depois? Legal. Mas a questão é que a gente pode tentar dar significado para essas palavras, mas na verdade elas são mais do que isso. Elas são sentimentos. Por exemplo, o amor que você sente para um namorado ou para uma namorada é diferente do amor que você tem para um irmão. Não é verdade? Então, pensando nisso, eu vou dividi-los em grupos e cada grupo vai ficar responsável por estudar um pouco mais a fundo um sentimento. Vocês vão fazer pesquisas, vocês vão entrevistar pessoas e vocês vão entender o significado desses sentimentos para cada uma delas. Se elas já viveram esses momentos, o que aconteceu, como é que isso foi importante para elas. Eu vou dividir a classe então, tá bom? Professora, pode ser dupla de três? Não, eu vou escolher as duplas. Professora! Pessoal, vocês precisam sair da zona de conforto. Então, vai ficar André e Bel. Agatha e Alexa. Não! Algum problema? Eu não falei? Selva. Lara e Joy. Quem? Oi. Oi. Vocês vão ficar com esperança. Ai, que fofo! Ai, eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Vai ser muito legal. Cara, é só um trabalho. Eu não estou a fim de fazer novos amigos, de verdade. O problema não é você. Ok. Eu posso lidar com isso. Então, que dia você pode? Gente, atenção aqui. Cada dupla veio um sentimento, não foi? Então, no final do ano, vocês vão apresentar algo bem criativo num sarau sobre cada um desses sentimentos, ok? Tchau, tchau, menina. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Cara, sério. Eu não consigo entender qual é o problema dessa professora. Ela dá aula pra turma desde o começo do ano e sabe que eu não me dou com a Alexa. Ela está querendo uma guerra, né? Só pode. Ela me botou na cova dos leões. Ei, eu percebo que você estava do meu lado. Não é isso aqui. Eu amo essa história. Minha mãe. O nome do meu irmão mais velho é Daniel. Ah, tá. Entendi. Mas, enfim. Eu não acredito que eu vou ter que fazer um trabalho com ela. Hoje não agotou ficar na mesma sala do que ela? Agora eu vou ter que ficar discutindo ideias e mimimi. Deus me livre. Vocês não eram amigas? Era. Passado. Quem sabe esse é um bom momento pra vocês voltarem a ser amigas. Nossas opiniões são muito divergentes, entendeu? E ela sempre podia sair e eu não podia. E o destino se encarregou de separar a gente. Você tem certeza que a mãe dela não está em casa? Sim, eu chutei ela saindo. Ela ainda não pegou a caixa. Ué, mas então será que ela não saiu com a mãe dela? Ai! Droga! O que aconteceu? Não! Ai! Cara, fala alguma coisa. Tá com os 3G2, seu silêncio. Ai, não sei o que falar. Eu gostei do seu cabelo. Ai, obrigada. Eu gostei do seu cabelo. Então, você gosta de fazer o que? Ai, sei lá. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de ler. De música. Você lê o quê? Eu gosto de poesia. E você escreve? Ai, não é nada demais, gente. Ai, tá bom, tá sendo modesta. Eu quero ler um dia. Cara, eu não mostro isso pra ninguém. E você, gosta de fazer o quê? Ai, eu gosto de fazer várias coisas. Eu gosto de cantar, eu gosto de viajar, eu gosto de tocar. Ai, eu gosto de dormir, eu gosto de acordar, eu gosto de... Cara, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de ler também. Sério? A gente tá chegando. Eu tenho problemas pra abrir essa porta. Ai, filha. Você tá com fome? Tá. Ai, se eu procuro comida nessa casa... Tá... Cara, a gente só tem mojo, tem problema? Relaxa, relaxa de miojo. Na minha casa eu nunca tenho. Relaxa, é que só tem besteira. Tu vai se amarrar. Cara, eu tô quebrando, não tem problema? É porque fica muito mais gostoso. Cara, eu achei que você é o único que gostasse disso. Caraca! É muito mais gostoso. O que que tem pra comer? Ah, miojo de novo. Eu amo miojo. Se eu pudesse eu comia todo dia. Gente, vocês não vão dar oi, não? Oi! E aí, galera? Dani, faz as compras dessa semana. Não. Por favor! Não, cara, é a tua vez. Tá aqui, cara, tudo. Por favor, a lista tá na chanteira. Tá bom. Ai, obrigada. Vem, vamos conhecer meu pai. Pai. Pai, eu não fui você. Oi, pai. Essa aqui é a Lara. Oi, Lara. Ela estuda comigo. A gente vai fazer um trabalho juntos. Vocês querem chá? Acho melhor não. Cara, esse chá é muito legal. Muito gostoso. Eu ganhei numa cerimônia lá no Japão. Vou botar aqui pra você. Provar um pouquinho. Olha só. Meio amargo, né? Mas é bom. Tá, hein? Pelo menos você aprendeu alguma coisa nova hoje, né? Vai, vamos lá. Tchau, pai. Tchau. Nosso trabalho. Você pensou na gente fazer o quê? Cara, eu não sei. A gente pode ver na internet, sei lá. Eu acho que eu tenho um tripé aqui em algum lugar. Só que tá muito bagunçado. Eu acho que você. Que lindo! Estilho verde, nossa. Ai, essa é sua mãe. Nossa, ela é muito bonita. Ela era assim. E olha, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria falado, juro. Não tem problema. Foi uns dois anos atrás. Nós somos missionários. Acho que deu pra perceber. O sonho dela era pra África. Ela amava aquele lugar. E aí quando a gente finalmente foi mandado pra ir pra lá, a gente tava indo pra uma cidade perto de Moçambique. E a gente começou a discutir. E o carro bateu e... Caramba. Joy, eu preciso ir, desculpa. Mas por quê? A gente nem terminou o trabalho. Lara, calma. Deixa que eu abro pra você. Vamos lá. Oi Oi, tudo bem? Calma aí, cara, calma aí Para aí, rapidinho Até que enfim, pensei que você tinha sido abduzido ou sequestrado Que isso, cara, claro que não É que eu tô ajudando a pessoa aqui, sabe? Tipo, até pensei que eles iam me julgar Mas, pô, pessoal, morrendo, tipo Aí eu tô ajudando eles direto aqui Foi mal não poder responder antes Cara, que viagem é essa? Parece que você tá me abandonando Faz muito tempo que eu não te vejo Também tô com saudade Pô, então, o pessoal tá me chamando pra eu ficar violando aqui Daqui a pouco eu falo contigo, tá bom? É algum tipo de seita, iluminati? Depois eu falo contigo, beijo, beijo Tchau 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 Oi pai Oi filha Como estão as coisas aí em casa? Você tá bem? Tô bem Saudade de vocês, de passear no shopping, dar uma volta na praia. Enfim, de fazer alguma coisa, né? Tanto tempo sem ver vocês, filha. E aí, me fala. Como é que ela tá? Ela me mataria se eu te contasse. Quero voltar logo pra casa, filha. Tá tudo ao normal. Acho que você deveria ter pensado nisso antes, né? Você já tentou conversar com ela? Já, mas ela não me tem de jeito nenhum. Já tentei várias vezes, filha. Dá um tempo pra ela processar. Tenho que te contar uma coisa, filha. Sua mãe me pediu o divórcio. Nem sei o que fazer. Pai, eu tenho que ir, tá? Beijo. Tchau, tchau. Oi, é a Lara. De novo? Pode subir. É a vigésima multa que eu tomo nesse condomínio. Daqui a pouco vão nos expulsar daqui. O que você tinha na cabeça? Eu... A gente vai acabar sendo expulso daqui. Esse lugar tá parecendo um hospício. O que que tá acontecendo? Não se mete aqui, não. Pode vir aqui. Vem aqui, vem aqui que eu aproveito e converso com as duas. Tá bom, mãe. Tá muito difícil. Eu tô muito bem arranjada. Uma não vai pra escola nunca. E a outra simplesmente coloca um monte de bicho em frente à casa dos outros. Me dá seu telefone. Você também. Mãe, eu preciso dele. Eu não quero saber. Se o papá tivesse aqui, isso nunca teria acontecido. Eu tô muito bem arranjada. Eu tô muito bem arranjada. Eu tô muito bem arranjada. Pode entrar. Paulo. O papai ligou. E? Ele quer encontrar a gente no final de semana. Avisa pra ele que eu não vou. Ué, por quê? Eu tenho trabalho de escola pra fazer. Hum. Se eu fosse você, eu também não iria, não. É melhor esperar eles resolverem. Minha mãe deve ficar chateada se você for. Mas é o meu pai. Eu sei, mas... Quem tá aqui pra você agora? Mas a mamãe é chata. Eu sei que ela é chata às vezes, mas... A gente tem que ficar aqui pra ela, sabe? O papai fez uma coisa muito ruim. O que ele fez? Por que ninguém não me conta nada? Você... Você é muito criança pra... Eu explicar isso pra você. Você vai ter que confiar em mim. Tá bom. Você não quer falar sobre ontem, não? Não. Ah, mas eu preciso falar sobre ontem. Pode ser? Tá bom. Cara, você me ignorou a semana inteira. Claro que não, tipo... Eu tenho bolsa na escola. E eu tô tentando, sabe? Mas... Eu não sei o que eu fiz pra você me tratar desse jeito. Cara, não é isso. Não é você. De verdade. Eu só... Cara, minha mãe pegou o meu celular, tá? Tipo... Que drama. Fale. Desculpa, eu não sabia que... Beleza, não precisa pedir desculpas. Só vamos fazer o alvo esse trabalho. Tá, beleza. Cara... Cadê meu irmão? Ela tá em casa já. Liga pra ele. Eu não tenho celular. Você não tem celular? Não. Cara, você é de outro mundo. Ah, mano. Eu até tenho Facebook, mas eu não uso. Porque eu não tô bem com essas coisas. Eu não sei mexer. Essas tecnologias da RIA. Isso não é pra mim. Ai. Ele acabou de chegar. Beijo, Lara. Até. Tchau. Aperta logo isso, Júlia. Ah, você estuda também com eles? Pode deixar que eu te levo. Te dou uma carona. Não precisa não, sério. Precisa sim. Fica tranquila que eu falo com a sua mãe. A gente tem que ir rápido que eu ainda tenho que ir no shopping comprar um uniforme novo. Pra quê? Mas senão os uniformes tão novinhos. Novinhos. Só que a sua irmã engordou uns 3 quilos. O uniforme tá parecendo até uma linguiça. Que ela tá vestindo uma linguiça. E come igual a uma porca, né? Pelo amor de Deus. Bora, pessoal. Chegamos. Agilidade. Tô com pressa. Ainda tem um monte de coisa pra resolver. Vambora. Obrigada, tia. Por nada, meu anjo. Só não me chamar de tia, tá bom? Ok. 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 Oi, é a Lara. Oi, é a Lara. Abriu. Entra aí, cara. Cadê a Joy? Cara, ela foi no mercado comprar umas paradas, mas já tá voltando, já. Cara, seu nome é Lara mesmo. É, por quê? É porque, tipo assim, sabia que do grego significa muda? Sério? Aham. Era uma semideusa que cortaram a língua dela. Que horrível. Horrível é nada, cultura, cara. E esse livro? É um livro que eu tô lendo. Se liga. Ah, eu tive que ler esse livro pra minha aula de Bíblia. Você gostou? É bem legal só, não é muito meu estilo. Cara, você é a primeira amiga que a Joy traz aqui. Eu acho que ela gosta de você? Sério? Ah, ela deve gostar de você. Cara, ela foi meio que obrigada, né? Tipo, a gente... Oi, Jack. O que você tá fazendo sozinha aí? Não vai me ajudar, não? Cara, o que vocês acham da gente fazer brigadeiro? Vou pegar o meu cara de chocolate. Gente, o mercado tava cheio, mas... Cara, eu consegui trazer tudo. Vou fazer o melhor brigadeiro pra você, se for. Oi, Lária. Oi, onde você tá? O show já tá acabando. Daqui a pouco eu cheguei. Tá, então não dá pra mim. Beleza, beleza. Vai deixar. Tá, beijo. E aí, tá gostando da festa? Cara, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu nem gosto tanto assim de festa. Às vezes eu fico me perguntando por que eu deixo tanta gente entrar assim na minha casa. Mas meus pais, eles nem ligam. Nunca tão em casa mesmo. E você? Por que você tá com essa cara? Cara, sei lá, eu tenho essa sensação que, tipo, eu tô pairando muito longe daqui, sabe? Que eu mesma, eu tô dentro de mim, eu não consigo mostrar isso pras pessoas. E aí eu fico muito ansiosa e tudo fica muito ruim. Isso é muito bonito. Cara, o que que você tá fazendo? Sabia. Ela tomou tudo. Mentira. É, meu amigo, tá sem papo. Cara, não tá mauca? Coração partindo. Desonrando o bonde. Cara, tomara uma mulher aí. Pelo amor, essa já tá muito boa. Cara, Duda, cadê você? Eu tô te perando a hora, isso aqui. Eu tô te perando. Oi. Oi, Lara. É Ceci. O Duda tá com você? Não, até agora ele não chegou, ele não tá comigo. Meu Deus, onde será que ele tá? Não tá aí? Não, não tá. Não chegou, não deu notícia. Se você souber de alguma coisa, você me avisa? Tá bom, então. Qualquer coisa eu aviso. Tá bom, muito obrigada. Oi. 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 Você conhece o dono desse telefone? Sim. Aconte... Aconteceu uma fatalidade. Eu não sei o que eu faço. A ambulância tá chegando. Mas eu tô desesperada. Desesperada. Não sei o que tuaz era falar da a ambulância tá ou aOODED. Desesperada. 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 Tchau, tchau. Alô? Beca, vai lá. Já vai. O que que eu... Lara! 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 Lara... Lara! Lara Lara! Ainda! Malpotê! Sa qualquer coisa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi? A CIDADE NO BRASIL Calma, vai ficar tudo bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL 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 DIA clients A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POUD, exceedovagion 9 raz males Cada passo, uma nota Às vezes perco o compasso Ainda assim eu não me calo Com os pés cansados Tropeço e caio Às vezes até perco o tom Mas continua a canção O Eterno fez os dias bons e os dias maus Mas Ele está nos ensinando Viver é um dom É aprender, crescer e amar Correr sabendo onde chegar Porque aqui não é o meu lugar E eu canto até chegar Porque aqui não é o meu lugar Não é o meu lugar Eu não amo tirar isso Confia Tá vendo? Sago 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 Eu tive que ir com a minha família de carro até Minas pra ver se tava tudo bem, pra poder dar apoio pra ele. Foi isso que aconteceu, só. Você podia ter avisado. Eu não tenho celular. Eu te liguei pelo celular do meu irmão várias vezes e você não atendeu nenhuma vez. Acabou? Porque eu tô com essa roupa que eu tô usando há dias e eu preciso tomar um banho. Tá bom. Pô, minha filha, entra. Tudo bem? Ok. Vem, vamos sentar. Ele era tão precioso, né? Sabe, a gente tem um amigo e uma família que mexe com computadores. Aí a gente pediu pra mexer no dele pra ver se a gente conseguiria algumas imagens, alguma coisa dele. É sido muito difícil. Muito difícil mesmo. A sorte. O que conforta a gente é saber que ele tá com o Senhor. A gente conseguiu algumas... Eu achei isso, ó. E achei que ele ia querer que ficasse com você, que você visse isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Oi Lara, então... É... Eu já tava muito tempo pra te contar isso, então... É... Vai ser agora. Faz uns três meses que... Eu encontrei o maior amor desse mundo. Lembra quando eu te falei que... Eu senti um vazio no meu peito, sabe? Algo que... Nada conseguia preencher. Até mesmo você concordou comigo que... Tinha algo estranho comigo, um vazio. Então... Eu finalmente encontrei. E o nome dele é Jesus. Vai parecer muito estranho, e você provavelmente deve estar rindo da minha cara agora. Mas por favor, abre seu coração. Pra sentir o toque dele, o amor dele. Por favor. Eu não sou muito bom com palavras, então... Eu vou cantar. Esse ano o nosso sarau é sobre aquelas emoções de cada ser humano. Nossos alunos pesquisaram a fundo sobre essas emoções. E o nosso sarau hoje é o resultado do trabalho deles. Sobre cada um desses sentimentos. Vamos aplaudir o primeiro grupo? Agatha e Alexa. Aplausos 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 Dó. Boa noite. Aplausos 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 Boa noite A próxima emoção é solidão Oh Pai, posso chamá-lo assim Eu sei que nunca te orei, mas sei que isso é sempre o homem Oh Pai, se me faltou morar Oh Pai, para ajoelhar de frente a ti O teu dono é tua voz Eu nunca pensei em ouvir Aqueles que te adoravam O teu dono é sem reger E eu não aceito a palavra E sim, nega sem agir Abre-se em mão E os seus anseios Lá passam todos os seus desejos Nós temos um poeta aqui E ele vai representar o sentimento culpa Oi De quem é a culpa? Pra que tanta luta? Se vivemos mal ou bem Que culpa a gente tem? Porque o... Não, não Só existe fome Porque nosso amor some O vazio que a vida traz Só o amor satisfaz A culpa da maldade A sua é minha A culpa da bondade É do que em nós habita E agora nós temos uma surpresa Esse grupo nem ia se apresentar Mas elas estão aqui Pra falar sobre esperança Quando esse trabalho começou Eu não fazia ideia Do que significava a palavra esperança A gente acha que só porque Algumas pessoas nos contaram O que significa A gente já conhece Mas não é verdade As únicas pessoas Que realmente sabem O que é esperança São as pessoas que já sentiram No começo do ano Nós perdemos um colega de classe Alguns o conheciam muito bem E outros nem tanto Mas ele era o meu melhor amigo Ele era a pessoa mais amorosa Engraçada que eu já conheci E foi ele que escreveu essa música Pra me mostrar o que é esperança A esperança Me leva a confiar Que o novo dia Já vai se anunciar E essa noite escura Em breve despertar Pois os meus olhos veem Os raios da manhã Brilha, brilha Tua luz já brilha aqui Brilha, brilha Tua luz já brilha em mim Nunca estarei só Pois teus olhos estão sobre mim Sempre a me guiar Ao descanso que só há em ti Brilha, brilha Tua luz já brilha aqui Brilha, brilha Tua luz já brilha em mim Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Legenda Adriana Zanotto